Bom pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo. Vou ensinar você aqui a copiar arquivos importantes que estão no seu computador para um pendrive. Então se liga aí no vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer é saber quanto de espaço os seus arquivos que estão no computador vão ocupar no pendrive. Então vamos ver como a gente faz isso. Estou aqui na área de trabalho do meu computador. Vou abrir aqui a minha pasta do usuário e supondo que eu queira copiar a pasta documentos, essa pasta aqui. Então eu clico com o botão direito, vou em propriedades e aí vou chegar a janela para cá. Essa pasta vai ocupar 2.25 GB no pendrive. Se for esse o seu caso, você terá que comprar um pendrive de 4 GB no mínimo. Porém hoje acho que não vem demais pendrive de 4 GB. Pode ser que você ache. Mas é bom ter um pendrive um pouco maior para futuras cópias. Então você pode comprar um de 8, um de 16. O meu aqui no caso é de 16. Então ele vai comportar isso. 2.25 GB e muito mais. Beleza? Então esse é o tamanho de pendrive que eu recomendo. 8 ou 16 GB mais. Vai depender aí do tamanho dos seus arquivos. Então faça essa verificação primeiro. Ok? Nessa próxima etapa nós vamos então conectar o pendrive ao computador ou notebook na porta USB e ficar atento ao aviso de que o pendrive foi conectado. Vamos lá. Observe aí que apareceu o aviso indicando que o pendrive foi conectado ao computador. Então a gente vai deixar essa janela aqui do lado. E vamos abrir o ícone do computador. E aí a gente vai ver que o pendrive está ali. Observe aqui ó. Vou diminuir o tamanho para ficar mais fácil de vocês verem ó. O pendrive aqui é a unidade de USB F. Beleza? Então o pendrive está vazio. Observe que ele é de 16 GB. Se você clicar com o botão direito escrito em propriedades. Você vai ver aqui ó. Espaço livre 14.9 equivale a 16, né? Porque é sempre menos do que o rotulado no pendrive. E o espaço utilizado é praticamente zero. Beleza? Então está aí o pendrive conectado. Vamos agora fazer a cópia dos arquivos necessários para o pendrive. Ok? Vamos entrar no pendrive aqui dando dois cliques. E no meu caso aqui eu não vou copiar a pasta documentos inteira porque ela é muito grande. Vai demorar bastante. Então eu vou copiar algumas pastas que estão dentro da pasta documentos para exemplificar. Eu vou entrar na pasta com dois cliques. Vou copiar então a pasta reflexões. Então eu clico nela. Clico com o botão direito. Vou em copiar. Clico com o botão direito aqui na janela do pendrive. E vou em colar. A cópia vai ser bem rápida porque é um arquivo pequeno. Lembrando que ela vê o tamanho. O botão direito na pasta lá no seu computador. Propriedades. Está aqui ó. 860kbytes. É muito pequeno. Outra forma de copiar a pasta ou o arquivo para o pendrive é arrastando. Vou dar um exemplo aqui ó. Supondo que você queira copiar apenas um arquivo você pode vir aqui por exemplo pegar esse arquivo boleto aqui clicar, segurar e arrastar. Em cima do íconezinho ó. Clicar, segurar e arrastar. Observe que aí você vai arrastar o arquivo para dentro da janela do pendrive e soltar o botão do mouse que ele vai copiar. Se você quiser copiar imagens também por exemplo vou vir aqui em imagens vou vir aqui em wallpapers que são papéis de parede vamos supor que eu queira copiar esses papéis de parede essa pasta aqui de papéis de parede do Windows 3.11 exemplo eu posso arrastar lá para cá e aí vai ser feita a cópia beleza? Muito simples e os seus arquivos estarão seguros a próxima etapa é você retirar o pendrive do computador então eu vou fechar a janela vou voltar aqui no computador este computador ou aqui duas vezes nesse ícone então você pode simplesmente remover primeiro o pendrive do computador aqui através dessa janela clicando com o botão direito nele vindo aqui em ejetar aí vai aparecer a mensagem de que o hardware pode ser removido com segurança e aí você pode retirar o pendrive ok? bom pessoal então é isso espero que tenha gostado deixa aí nos comentários o que você achou se você tiver alguma dúvida também deixa aí nos comentários que eu vou tirar a sua dúvida beleza? tá aqui o pendrive os arquivos estão seguros você pode guardar ou transportar para outro computador beleza? vou deixar também no fim do vídeo alguns vídeos recomendados beleza? um abraço e até a próxima e até a próxima Obrigado.